Mãe, 60 segundos pra acabar. É, tem o Corinthians, eu sou um sócio, mas ali o que começa e falam, não é, mas é muito bom, não é, tem muito relaxado pra ter saúde, eu tenho três pontos, é uma cirurgia que eu não recomendo pra ninguém, o pessoal fala que tá evoluído, evoluído é só o que eu viado. Cinco, quatro, cinco, três, um dos, dois, três,... Tinha um nas costas Ele correu com uma na cadeira e outra nas costas Masヤ que vai ficar Ou seja, nasce anotação Você segue O papel deles nem é É Nossa, fechou Masヤ que vai ficar Ele já ficou corredorzinho Nossa Libera a minha ação! Libera! Pessoal dos pés! Lava ele abrir o corredor do fogo de novo. Pode ficar aqui atrás da grata, por favor. Por gentileza, deixa livre a pista, por favor. Os atletas começam a chegar agora em Maranumas. Vamos lá, por gentileza. Respeitando os atletas que vêm para chegar, deixem livre a pista. Aqui nos 50 metros de chegada, por gentileza, deixem livre a pista, por favor. Olha que bacana! Irmã e filha, vem para cruzar a agenda da linha de chegada. A diminuição do programa, quem é que vai atirar no lado esquerdo e preto. Com o torcido e todo mundo no 375. Grande tiro, grande torcida! Por gentileza, deixa livre a pista. Os atletas começam a chegar agora em Maranumas. Os atletas estão com os 10 quilômetros. Já estão com os pontos da rua. Já estão com os 53 minutos de graça. Os atletas da rua estão com os 10 quilômetros. Os atletas já estão com os 10 quilômetros. Estão com os 10 quilômetros. Estão com os 10 quilômetros. Si tá com a platita de 10, não tem os 10 Quあとs. Parou no meio do Jameiro. Os atletas estão com os 4 minutos. Os atletas são com os 4 metros. Já estão com os atletas já estão com o área de quilômetros. Vem para cruzar a linha de chegada. mais uma vez, já passou por aqui, vai chegar de novo no 415, vai liberar, vai lá Renato, vai ser o chifre, vai passar de novo. Vamos lá atrás para cruzar a linha de chegada, agora os atletas dos 10 quilômetros já desportam por aqui, é impossível visualizar lá no final da reta, no final da vireira começam a desportar, dois pessoas que fez 4 em 33 minutos, foram para cruzar a linha de chegada, dois pessoas que fez 4 quilômetros em 33 minutos. Eu tenho vontade de me morar, mas eu tenho um filho de 17 anos, ele sabe, está estudando, aí é complicado. Vamos lá, vem na verdade, vem fazendo esforços, quem disse Mirandói, Trói, 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 Trói! Aqui tem muita atividade, mas aqui é bem a linha e perfeita. Eu tenho um site, a prefeitura me manda informações, todo dia, e fora isso, o pessoal dos esportes também me manda, Azabel, o camarada, o pessoal me manda informações. O atualismo de São Paulo é facinho atualizar. É, agora o tamorezinho de boa, só tem uma coisa, já estão comendo solto lá em cima, mas aqui também. Puts, eu descoido pra caramba, e outra coisa, outra eu demorei 6 horas, o time da linha de chegada, olha que bacana, o time da linha de chegada, 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 finalizar os parqueirinhos, e os atos que é assim, percebendo os nossos maravêes! O time da linha de chegada, em grande estilo, amém! Chegou uma hora, parou, fiquei quase uma hora parado no mesmo lugar. E foi de manhã que aconteceu, eu acho o seguinte, às vezes é melhor até pagar o pedágio, e você ter um carro de serviço melhor. Não é possível uma coisa dessa, né? Ela tem uma queda de pessoal, da manutenção da esquerda, eu saí de São Paulo, 3 horas, eu cheguei acho que faz mais ou menos, chegou a ser mesmo, chegou a ser, eu vim uma hora e pouco, até o quilombo de 50 da manutenção, depois parou. É, foi por volta de 58 mais ou menos. Os 4.300 metros, o Lidio Zaléu, dá um pulo aqui, aqui na chegada, o que é isso aí? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 3,88, 3,88 3,88, 3,88 3,88, 3,88 4,88, 4,88 4,88, 4,88